Açaí 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 Tem sete meninos esperando o destino que Deus vai lhe dar, porque tem sete meninos estudando, tem sete querendo estudar, tem sete meninos esperando o destino que Deus vai lhe dar. Já pensou que alegria era ele em conceição, nossos filhos criados com bastante educação, nós não tivemos estudo, mas nós podemos educar, peça a Deus que abençoe. Música A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau.